Disseste que nunca me deixaria Disseste que a vida me abalaria Disseste que no mundo eu teria aflições Mas eu sei Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura-me Segura em minhas mãos Quando eu vejo A escuridão da noite Quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim Mesmo assim Eu descanso em teus braços de amor Pois eu sei Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura-me Segura em minhas mãos Quando o mundo cai ao meu redor O choro dura uma noite Mas como o dia veio o sol As tempestades virão As tempestades virão Mas sobre a morte Ele venceu Ele venceu Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura-me Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura-me 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 as mãos 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 Legenda-me as mãos